E aí Acordei, recomendo Tem recebido, já acordei, já arrumei a casa Já dei banho no Cush Hoje eu tô impossível, meus filhos Hoje eu tô impossível, muita coisa que eu vou fazer Só eu mostrei pra vocês porque não dava tempo, entendeu? Vou mostrar pra vocês as coisinhas agora E a gente tem tanta coisa legal pra mostrar pra vocês Se preparem Primeiro que eu vou falar com vocês Vocês lembram que eu peguei o Chloe No Dicas de Promo Já? Então, o que acontece? Eu vi uma promoção do Alavidas Velho Também, que esse perfume é quase 500 reais, 600 reais E Eu vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês verem quanto eu paguei no perfume Tá? E o que acontece? Lá tem muitas dicas de... Gente, você que compra coisa na internet, pelo amor de Deus Sigam esse Instagram Porque aí, se você for comprar Você dá uma olhadinha lá E você vê se não tem alguma promoção do produto que você vai comprar São super sites confiáveis Pra você ter uma noção Esse daqui é o Magazine Luiza, tá? Lá são todos sites confiáveis Magazine Luiza, Renner Tem tudo, tem tudo Eu comprei minha Alexa pra vocês terem noção Tá? Pra chegar minha Alexa E chegou novinha aqui, ó Acabei de abrir Tá? Então corre Se você for comprar qualquer coisa na internet Dá uma olhadinha lá Tem tênis Eu comprei um shampoo meu Que é, tipo, 300 reais por 99 reais, gente Então olhem as dicas Olhem as dicas Porque vale muito a pena Qualquer coisa que você vai comprar Porque é bom ganhar a promoção Né, filho? Até o Cacho concordou O próximo é o Bank Store, gente Ah, vocês sabem me agradar, né? Me mandaram esses dois shortinhos Eu vou experimentar um aqui pra mostrar pra vocês Sério Adorei Tem várias coisinhas É uma loja de multimarcas, tá, gente? Então corre lá que tem várias roupinhas legais Vários agasais legais Da Adidas, Nike, tudo mais Experimentei um aqui pra mostrar pra vocês Olha que lindo Dá pra usar assim, altinho E dá pra usar Mais baixinho também, né? Amei! Ai, eu tô tão feliz com esse recebido aqui Que vocês não estão entendendo A cintura fina cintas Me mandou uma cinta Porque quase todas as minhas cintas estão largas agora, né? Depois do meu pós-operatório quase completo Ainda tem muita coisa pra fazer Mas estão todas largas Aí elas me mandaram um Ai, eu vou experimentar pra mostrar pra vocês como é que fica Olha isso Essa daqui tem barbatanas Ai, eu não podia usar, né? Agora eu já posso Vou ficar de pertinho pra mostrar pra vocês os detalhes dela Olha essas barbatanas Olha o desenho que faz aqui já É absurdo Deve ter diminuído já uns dois centímetros da minha cintura já Ó Vou chegar no três, né? Vou chegar Amei Amei Amei, gente Muito obrigada Agora eu tenho uma cinta aqui Fica apertadinha Um recebidinho desse Acabado Então, sério, você se sente super segura De não subir De não subir As costas dele Ele é muito lindo Muito lindo Mas calma que ainda tem mais Até mudei o cenário pra mostrar Só pra vocês Agora é um segundo vestidinho Aí você fala Ai, um vestidinho branco básico Deixa eu mostrar as costas pra vocês É um vestidinho branco básico, sim Olha que lindo Sério Absurdo também Tipo, super básico Mas as costas tem um detalhe lindo Que tem as costas todas de fora Amei também Amei E também tem forro duplo, tá? Também tem forro duplo Manguinho Ainda mais que tá friozinho, ó Golinha alta Perfeitão também Perfeitão Olha Essa boneca Ai, dá pra usar assim Dá pra usar assim Olha esse vestidinho Tu controla aqui, ó, tá? E aí tu pode deixar aqui pra baixo Aqui pra cima Tu controla Gente, olha esse vestido Olha esse vestido Ai Que boneca que eu tô Tô muito menino Tô nem querendo tirar mais ele Olha isso Que coisa linda Ah, dá pra usar assim, ó Você escolhe Do jeito que você quer Não dá Vocês acham que acabou Vocês estão muito enganados Olha Esse top Olha esse top Ele é meu Com a golinha alta aqui Tu amarra atrás Perfeito Meu short tá largo Perfeito Olha isso Também Duplo Absurdo Vocês acham que mais nada pode surpreender Até aparecer Essa blusinha básica aqui, ó Olha isso Tu encaixa o bracinho e vai Ser feliz E tem branca e preta Vou colocar a preta pra vocês verem Como não sou besta Peguei a preta Peguei a preta e a branca Gente, que tecido gostoso Sério Que tecidinho gostoso E ainda tem E ainda tem o astro Deixei esse topzinho por último Porque era o que eu mais estava ansiosa Ciganinha Olha os detalhes Desse top Que coisa mais linda Ele é muito lindo Sério E fora que ainda dá pra sair no inverno Se eu jogar uma jaquetinha por cima Em fé Muito obrigada Que visto Eu amei as peças Gente, corre lá no Instagram delas Tem uma peça mais linda que a outra E mãe, pode deixar que eu vou passar todas as minhas peças Tá? É que eu tô só experimentando Vou mostrar pra vocês Que eu só coloquei o queijo, tá? Só o queijo Falei, não preciso compartilhar isso com as pessoas Só tá o queijo aqui Ai gente, sério Essa panela é absurda de sensacional Eu vou fazer um house fazendo um Deixa eu contar pra vocês rapidinho Coloquei calça da LEMIT Não tá esquecendo de avisar Hoje tem live Às 19 horas Essa calça aqui é o que vocês anotam Que eu uso direto Os topzinhos de alça fininha Eu tenho live da LEM hoje Às 19 horas Então, ok Então coloca o escutador aí Porque às 19 horas já Vai ver todas as novidades lá Vai ver todas as coisas incríveis Que tem nessa loja Isso porque o dia só está Cacete Na metade Olha, não Deixa eu entrar Pra mostrar pra vocês O impacto que eu tive Pera aí Olha Que estúdio Lindo E olha que maravilhosa Olha quem eu vim conhecer Gente, acabou Ela tá fodida agora Ela falou Tá fodida Mora perto da minha casa Foda Ai, gente Os decabos já estão prontos Olha o espalhãozinho Olha pra vocês Já derram minha blusa já Tá no palio Olha pra lá, Lu Olha pro espelho Alani, tem uma surpresa pra você, tá? Tem uma surpresinha pra você Olha a princesinha da Disney Que acabou de chegar Que acabou de chegar A vesga Oi, gatinha A folhinha também, né? Naquele Exatamente Ai, gente Sério Tem uma na xereca E tem uma no cotovelo E uma atrás do braço E uma atrás do braço É, atrás do braço Do cu Cotovelo Vocês não tão entendendo Tanto de leve Que é a mão dessa mulher Eu tô tatuando a canela Vocês tem uma noção Que é tatuar a canela? Gente, eu tenho tatuagem Em todos os lugares do meu corpo No pé, na mão Tatuar a canela Dói para um cacete E tá de boa Ela tá ali Metendo baile E eu tô de boa Tranquilinha Vou apresentar pra vocês O tum Esse é o tum O pero vai ficar na raica Vai ser o tum pero O tum Obrigada, gente Não quero ir embora, não Ai, eu dei uma banda na Luana Acabei de dar uma banda na Luana E ela tá falando É, é Ela não quer que tu tá tu Ela tá bonitinha, hein Tietinha Eu tô sentada De banho tomado E... De roupão Gente, hoje parece que meu dia Teve 48 horas Eu vou colocar aqui, ó Tudo que eu fiz hoje Todas as coisas que eu fiz Nem eu acredito Eu acordei 7 horas da manhã Nem sei como deu tempo de fazer tudo Mas fiz E aí As tatuagens ainda estão vermelhinhas, tá, gente Então quando... Amanhã tá melhor Eu já mostro pra vocês Fiz uma, duas, três, quatro, cinco Tatuagens hoje É, não consigo fazer menos de duas Toda vez que eu vou Faço sempre mais Tipo, não faço tão grande Mas eu fiz uma grande hoje no pé Fiz uma no pé Uma na virilha Duas perto do cotovelo E uma na outra perna Que é o tum Já mostrei o tum pra vocês A Raica fez o pero Tinha um pero E fala Quem nunca assistiu esse filme Chorou Toda vez que tá passando Eu juro por Deus Que eu paro pra assistir Um lugar chamado Notting Hill Sério E o que eu estou entendendo Fazer até Tá romântico Não é o clima, né, filho? Mas peraí Ele chegou aqui em casa É o melhor smash Da galáxia Do universo Vem de meninos separados Que isso Mano Ainda veio batata O cookie é de Nutella Ah E um menino E um menino E um menino Um utmost E irrita É E Hey O produto tem verissol e é completamente acessível Eu nunca achei um valor tão acessível Porque, caso vocês não saibam, o verissol, gente É um colágeno pro corpo E que ele absorve muito melhor E o resultado é muito absurdo de bom Deixa eu contar pra vocês uma coisa que tá fazendo muito parte Da minha rotina Que eu tô um tempo experimentando E eu tô vendo a diferença absurda Eu vou preparar o meu cupizinho aqui de Dermacel Gente, vocês não tão entendendo O que eu faço Gente, vocês não tão entendendo O tanto que é absurdo o resultado E outro, é acessível, sabe? É muito importante a gente ter acesso a produto bom E hoje tem Q10, vitamina C, ácido hialurônico e tudo mais Esse daqui é o meu cupizinho que eu faço todo dia Com 200ml de água E toma, é lógico, é obrigada Fora o hidratante que eu vou mostrar pra vocês aqui O que é o facial Que eu também Eu não ia falar com vocês Um produto tão bom Ia deixar vocês na mão, né? Não sou tão... Vou tomar o meu É lógico que eu consegui um cupomzinho de desconto pra vocês Porque, gente, vocês estão entendendo O que isso daqui tá mudando na minha vida Eu sempre tive muito problema com a autoestima da minha pele, sabe? A minha pele sempre tive muito problema de flacidez E vocês não tão entendendo ali Eu só vou mostrar na luz pra vocês Minha pele tá hidratadérrima Graças ao... E por aqui ainda gostoso, tá? Graças ao Dermacel Vou conseguir um cupomzinho pra vocês Vou conseguir um cupomzinho pra vocês Vou deixar aqui E é lógico que eu vou deixar o link pra vocês arrastarem pra cima E direto conseguir de vocês Gente, juro Esse anti-sinais aqui É absurdo Se eu fosse vocês, eu pelo menos experimentava Vai lá dar uma olhadinha Pra ver se vocês não vão mudar de opinião Lembra o que eu falei pra vocês Que estava pra chegar Olha o que já chegou Gente, sério Vocês não tão entendendo Vocês precisam seguir esse Instagram Pra ver todas as promoções Eu paguei muito barato E chegou muito rápido De verdade Ah, tô muito feliz Alexa, volume 7 Ainda aqui Ai, por que que eu sou assim? Muito bom Bom gosto musical Voltei a escutar minhas músicas, hein? Isso Eu acho que vou fazer Vou passar pra vocês minha playlist Tenho muita playlist legal Vocês me pedem bastante música aqui Oi gente, boa tarde Olha a Belinha Vim aqui dizer pra vocês Que hoje é quinta-feira É dia de Entregar Marmita, cobertores Cestas básicas Água, todinho Para os moradores de rua Então, quem puder me ajudar No meu Insta tem o número Aí, liga, fala com a Fran O que nós estamos precisando São cobertores Muitos cobertores E toca Gorro Quem puder me ajudar Entra em contato com a Fran Tá bom? Beijo, beijo, beijo pra vocês Uma ótima quinta-feira Você é o amor da minha vida Eu não posso te deixar Você é como uma brisa de ar fresco É como se eu estivesse me afogando E você me salvasse Eu era feliz antes de você chegar Mas a sua chegada me fez transbordar Queria que você pudesse ver Através dos meus olhos Uma única vez, pelo menos A coisa mais linda que eu vejo ao te olhar Gente, olha o que acabou de chegar Cestas básicas Da CDS Muito obrigada Por esse carinho Muito obrigada Também pelos biscoitos Olha Eu também Vários biscoitos salgados CVS Obrigada por vocês Terem abraçado Essa causa Junto Comigo E com o corte Dos moradores de rua Muito obrigada Ai, eu fiquei sabendo Que vocês vão Me entregar Toda semana Dez cestas básicas Da CVS Muito, muito obrigada E falar De cestas básicas Olha o que tem É bem Farinha Macarrão Uh, meu Deus Estou tomando Um banho de farinha Ó, ó, ó E Celeto de legumes Obrigada, gente Obrigada Beijos E aí